Bom dia a todos, eu me chamo José Guilherme, sou aluno do curso de pós-graduação em música da Universidade Federal de Pernambuco, e para mim é um motivo de muita alegria estar apresentando esse trabalho no 25º Encontro de Educação Musical da Unicamp. Essa pesquisa ainda está em andamento e ela se intitula 169 Anos Ensinando Música, uma proposta de análise da aprendizagem da clarineta em cinco diferentes gerações clarinetistas de uma banda filarmônica sesquicentenária pernambucana. O objeto de pesquisa é a Sociedade de Cultura Artística 22 de novembro, fundada em 1852 no município de Paudalho, que é um município pertencente à zona da Mata Norte e do estado de Pernambuco. Como referência ao teórico para pesquisa, eu trago o conceito de hábitos de Pierre Bourdieu. Ele afirmava que tanto a participação ativa do agente social quanto sua posição no mundo social configurariam suas disposições ou hábitos, produzindo estratégias que seriam ajustadas objetivamente às situações dispostas socialmente. O autor também menciona o conceito de hábitos primários, no qual as ações pedagógicas presentes na primeira fase de formação do agente social seriam importantes para a constituição de outros hábitos por esse indivíduo. Então, a gente percebe que a relação entre indivíduo e banda de música, no caso a banda 22 de novembro, ela acontece de modo a considerar o contexto social no qual se desenvolvem as práticas instrumentais por esse indivíduo. Então, desde muito cedo, ao ver a banda desfilando ou se apresentando em alguma das festividades que participa na comunidade local, esse futuro aprendiz, ele vê nos músicos uma inspiração para ingressar na instituição e aprender o instrumento musical. Porém, essa prática do instrumento musical, ela envolve condições que o contexto impõe. Por exemplo, se fosse tratar de uma banda de interior, não se pode contratar professores especializados de clarineta porque essa banda, especificamente, ela desenvolve seu trabalho de maneira filantrópica. Então, não tem recurso financeiro para ser destinado à contratação desses profissionais. Além disso, as próprias famílias dos aprendizes não têm também recurso financeiro para destinar para a compra de um instrumento musical, então, muitas vezes, esse aprendiz tem que fazer o uso do instrumento que a banda disponibiliza, que é em pouca quantidade e, na maioria das vezes, tem que ser dividido com outros aprendizes. Então, essas são algumas das características do contexto no qual o aprendiz desenvolve sua prática, suas habilidades na clarineta. E daí a gente confronta com a estruturação do ensino superior de clarineta no Brasil. E a gente pega o conceito de hábitos conservatorial, que foi um termo proposto por Pereira, e o autor afirma que o modelo de ensino dos conservatórios europeus tem fundamentado grande parte das instituições de ensino superior no Brasil. E Queiroz aponta que o Conservatório de Música do Rio de Janeiro, fundado em 1847, teria inspirado outras instituições formais de ensino em nosso país. Então, a partir do Conservatório de Música do Rio de Janeiro, a gente pode afirmar que as universidades que vieram bem mais tarde começaram a estruturar seus cursos, e no caso da pesquisa, o bacharelado em clarineta, né, e esses bacharelados em clarineta, na maioria das universidades brasileiras, eles foram organizados a partir das escolhas de materiais didáticos europeus, como afirma a Silveira. E esse currículo de ensino foi baseado no Conservatório de Paris, no caso do ensino da clarineta. Então, com relação ao ingresso na vida acadêmica, no caso do bacharelado em música, muitas vezes o candidato tem que fazer um teste de habilidade específica, né. Nesse teste, é exigido que ele execute obras escritas por compositores europeus que fazem parte do repertório do instrumento. Então, o Velho afirma que o THE é uma maneira de se certificar se os candidatos têm requisitos mínimos de educação musical e proficiência técnica para iniciar no ensino superior. E, no caso de Pernambuco, Cardoso destaca que os conservatórios de música em Pernambuco priorizam um tipo de repertório baseado na música europeia, quando na abordagem de ensino instrumental na carga horária de seus cursos profissionalizantes. Então, se a gente parar para observar, o aprendiz que começou na banda 22 de novembro, no interior do Estado, muitas vezes com o auxílio de um mestre que toca de tudo um pouco, que não é formado em clarinita, que não sabe com profundidade o funcionamento do instrumento, os recursos disponíveis nas chaves, como ele poderia tocar outras passagens de nota. Então, muitas vezes esse mestre não tem esse conhecimento específico. aliado ao próprio repertório executado, composto em sua maioria de música popular, então esse aprendiz, ele pertenceria a um contexto distante do que se é exigido para ingressar tanto num curso profissionalizante no conservatório de música, quanto no bacharelado em clarinita na universidade, por exemplo. Então, nesse sentido, a banda tem o propósito de formar o músico para a própria banda. Então, a gente pode observar que existem dois tipos de músicos formados. Aquele que permanece na banda, com o conhecimento ali adquirido, e esse é muito importante para para a existência do conjunto durante os anos, porque são eles que permanecem e podem conduzir o grupo, e outros que querem desenvolver a sua habilidade instrumental e que não querem permanecer só com os conhecimentos adquiridos no contexto da banda de música. Então, esses, com a ajuda dos parentes, ou ajuda até mesmo de outras pessoas, conseguem bolsas e vão estudar no conservatório, e lá eles têm contato com outro tipo de repertório, desenvolvem suas práticas, e muitos deles retornam à banda, né? E ajudam na aprendizagem dos futuros aprendizes, na formação, quer dizer, dos futuros aprendizes, e atuam como professores voluntários na instituição, né? Então, a gente vê que o padrão de habilidade se diferencia um pouco quando esse planetista sai, aprende no conservatório e traz para a banda os conhecimentos. Então, a gente vê uma certa transformação na questão de algumas gerações serem formadas pelo mestre, e outras já terem a vivência desses professores voluntários que vêm do conservatório. E, com relação aos materiais didáticos, a gente pode perceber que os cursos de pós-graduação, em especial no Brasil, eles modificaram o olhar para o ensino da música, afirmando que a formação do indivíduo que antes era restrita a fundamentos teóricos ou técnicos instrumentais ganha uma nova dimensão por meio das práticas investigativas. Então, aqui a gente destaca o professor Jair Oleno dos Santos, né? Que foi um dos primeiros professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com seus estudos publicados, ele publicou dois estudos sobre conceitos específicos, técnicos, da clarineta embocadora, estacato, coluna de ar. Então, foram um dos primeiros estudos escritos em língua portuguesa. E, a partir do professor Jair Oleno, outros pesquisadores começaram a escrever sobre coisas técnicas, abordagens técnicas do instrumento. E a gente pode ter o surgimento de materiais didáticos elaborados por professores brasileiros, né? Então, a gente destaca o Nabô Pires Camargo, que é um método específico para a clarineta, o da Capo, que é do professor Joel Barbosa, que ele aborda a prática em conjunto, o ensino instrumental, né? E é feito com base na experiência de banda também. Clarineta Fácil, que é do professor Cristiano Alves, e o do professor Guilherme Barbosa, que é a rotina para aquecimento da clarineta, que é um método recente, em 2019. Então, a gente tem como objetivo geral observar as contribuições que a banda de música deixa na vida do indivíduo, né? Então, o objetivo da pesquisa é analisar como tem acontecido o processo de aprendizagem da clarineta em cinco diferentes gerações de clarinetistas formados na banda 22 de novembro. Os específicos seriam identificar os materiais didáticos utilizados em cada uma das gerações entrevistadas, analisar como os entrevistados percebem o seu processo de aprendizagem na banda 22 de novembro e analisar a influência do contexto social na realização do processo de aprendizagem. Foram feitas entrevistas semestruturadas, com cinco diferentes gerações de clarinetistas da instituição, e dois critérios foram estabelecidos. Ter iniciado como aprendiz na banda de música e que houvesse uma diferença de, no mínimo, dez anos, para que se caracterizassem diferentes gerações. Então, essa é a pesquisa. Mais uma vez, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.